O programa Coroatã na TV está no campo agrícola, estamos numa área que muitos que estão me assistindo ainda não visitaram. Só para se ter uma ideia, anos atrás aqui era um dos maiores produtores de hortaliças do município de Coroatá. Era uma área farta, com verduras, frutas e muita água. Mas a água que tinha aqui vinha do rio Itapecuru em um sistema de irrigação. O projeto acabou, com isso a água também faltou. Aqui vivem mais de 40 famílias. Poucas delas tiveram condições de perfurar um poço artesiano em casa para ter água. Aquelas que não têm condições peregrinam nesta época do ano à procura de água. Eles descem uma distância de quase um quilômetro em uma bica que fica logo na entrada do bairro. Lá tem água para eles beberem. Mas o que chama a atenção é um descaso muito grande com todos que vivem aqui. Porque há dois anos, a prefeitura conseguiu perfurar um poço aqui na comunidade. Só que desde então, a bomba de captação da água nunca foi instalada. E o poço continua desta forma aqui. E os moradores com a grande falta da água em casa. Hoje pela manhã, no Jornal da Manhã, uma moradora ligou e fez cobranças pedindo a colocação da bomba neste poço. Para que eles todos aqui tenham água em casa. Aqui é a moradora do Campo Agrícola. A gente quer pedir para o prefeito solucionar o nosso problema, que é comprar a nossa bomba. Que o poço já está feito, já tem mais de dois anos. E aí só falta ele comprar a bomba para repassar para a Caíma e para a Caíma colocar água para as nossas casas. Enquanto isso, a gente está sofrendo carregando água na cabeça. E a gente precisa do poço. Os moradores da comunidade Campo Agrícola já procuraram a prefeitura e a Caíma. Em resposta, por que esse poço ainda não foi entregue por definitivo à população? Conversando com alguns deles, eles contam as dificuldades que eles têm para ter água em casa. Água encanada a gente não tem. Já veio para fazer esse poço, já há dois anos que começaram, nunca terminaram. E aí quem tem condição para fazer um poço, tudo bem. E quem não tem, fica muito ruim. Principalmente igual no verão, que a gente tem que lavar roupa, tem que fazer toda a coisa e não pode. E o rio é muito difícil. Para mesmo quem tem criança para estar no rio lavando roupa, aí fica muito difícil. Ali na frente tem uma bica. Muitas pessoas daqui pegam água lá? Pega, pega água lá. E ali também era muito rico também. Antigamente, ali as mulheres lavavam roupa também naquela passagem. E ali só tem mais, só ficou tudo sujo. Ninguém ligou, mas para lá está tudo assim, abandonado, digo. Porque ali era muito bonito aquela passagem ali. Aqui era uma área de produção de hortaliças, é uma área muito rica. Nunca teve água encanada então? Não, antigamente eram os motores que tinham no rio, puxavam a água para jogar aqui para cá. Para irrigar, né? Para irrigar. Tinha uns canos e tudo. Hoje em dia a gente não tem. E a pessoa não tem condição de comprar esses canos para poder fazer irrigação. Então, pedi para as autoridades, principalmente para o município, para a prefeitura, resolver essa questão do poço aqui. Que está tão fácil agora, já fizeram o poço, é mais difícil, já perfuraram o poço, mas só que até agora nada, né? É, eu só peço isso, para que eles possam terminar o serviço e continuar, que começaram e não terminaram. Para quê? Para todo mundo ter água encanada nas suas casas. Que está difícil. Sem gravar a entrevista, os membros da associação aqui do Campo Agrícola nos contaram que a prefeitura fica jogando o problema para a Caíma e a Caíma fica jogando para a prefeitura. O certo é que dois anos se passaram e o poço já foi perfurado aqui, ó, há dois anos. E nunca colocaram a bomba de captação para que a água pudesse chegar até a casa dos moradores. E nunca colocaram a bomba de captação para que a água pudesse chegar até a casa dos moradores.